Música Caso tirou jovem ida e a área garoa em município Baukau, se ia relar processo de identificação Portavoz Pentel Superintendente Antônio Dallousa Teten, caso jovem ida e a área garoa em município Baukau e a área garoa em município Baukau, se ia relar identificação com a juro fere. Vamos lá. Sarmento, ZMN